NGU Idol Estatos, né, meus status estão assim Estou com 600 de Energy Power 12.000 de Energy Cap 400 de Energy Bars Esse aqui são os bônus com armadura, isso e aquilo De mágica, estou com 300 7.100.000 Adventure, estou com 37, 36 101 e 1.100 de Regen, isso aqui As coisas que eu tenho, tá No Adventure Special Aqui no MISC, não tenho tanta Coisa assim, eu nem foco tanto Eu acho que eu comprei um pouquinho aqui só Só pra fazer Desafio E aqui na IGDRAZIL Eu tenho as 5 primeiras, essas aqui eu ainda não estou Querendo investir, tá Vamos lá, o que mais Pra vocês terem uma ideia, os settings Aqui, ó, eu tenho no Sellout Shop Eu tenho tudo isso aqui Eu tenho Não tenho mais tanta poção assim, não tenho esses itens ainda Não é besteira comprar Experiência Aqui eu tenho um slot de Digger comprado, os dois de acessórios E boosts Bom, é isso aqui Influenstuff, só pra vocês terem uma ideia Eu peguei o gatinho com Com o lacinho, tá Eu não peguei os 50.000 AP Eu peguei o gatinho E aqui Influenstuff Mixed Stats Aqui, eu estou jogando Entre aspas Há 119 dias Né Eu já dei 384 Rebirths Consegui fazer É, 25.000 Boss derrotados Eu cheguei até o Boss 165 Eu matei 2.600 Titãs Consegui 460.000 De XP até agora Um É, um milhão e pouco de AP E tanto de Gold, tá Vocês podem ver aqui o Gold Tá, antes de dar Rebirth, né Eu vou explicar essas coisas pra vocês Aqui, ó Eu estou no Boss 166, tá Mas eu ainda vou conseguir matar mais Beleza No Monster Pit Nada demais Daily Spin É, tá quase liberando o próximo, né Próximo A próxima recompensa Eu já consegui 75.000 de AP Uma cagada Vai conseguir Aqui Eu tenho 1.400.000 de Força 900.000 de Tognas Né É Max HP de 4.000.000 Eu acho E HP Regi de 28.000 Eu estou farm Eu farm na Mega Lens Porque o O G É um Titã E o Birdverse Eu levo um couro Porque tem uma parede Um Jump gigantesco Do Mega Lens Que já é difícil Para o Jumpverse Tá vendo, ó Eu mal consigo matar Apesar de que Meu amigo Eu não estava tirando Tanto dano Não E aquele Opa Opa Olha Eu acho que dá Para nós matarmos Em Em modo ativo Depois Eu vou tentar Eu vou tentar Isso aqui No Itopod Eu já cheguei No máximo De 207 O meu Optimal É 102 E os Perks Eu fiz todos Os primeiros E os Boosts Que são os mais importantes E agora estou guardando Para fazer o Double Basic Training Tá Que esse aqui Ele vai permitir Fazer as coisas Muito mais rápidas O dobro da velocidade Mais ou menos Tá Aqui é o meu inventário O que eu estou usando Eu estou usando O Sir Loot O Zen Gore Que é do Set de Ghosts E a E a gravata A gravata Do Do Titan Jake Aqui estou usando Todos os set Megalens Tudo no talo O meu Infinity Cube Ele é um Cube Tier 3 Ele tem poder assim Mas Consegui Chegar até o 3 Se você clicar aqui Ele vai mudando Esse aqui É o terceiro Tier Dele Nem estou ouvindo a música Enfim Item list Para vocês verem Isso aqui O que está Meio escuro É o que eu já completei O que eu peço Para não dropar Eu estou fazendo agora Por exemplo O Boost de nível 100 Do Day Care Que não vale a pena Você ficar Unindo os Boosts Deixa eu ver Ah esse aqui Já maximizei Ótimo Vamos ver O Undoos 98 Eu sempre estou deixando Esse Red Licked Ainda não Não posso bloquear Tudo isso aqui Ainda eu tenho que dropar A chave Eu já completei Eu só dropei Dois anéis O XL E quase O Scrap of Paper Isso aqui O que eu tenho Eu tenho o Mystery Red Licked 41 O 98 O 98 Né Um dos 98 25 Esse aqui 0 É muito difícil Por enquanto O 81 Quase né Aí ó Quase completando O Scrap of Paper Esse aqui O 15 E o Jake Ele está em uma média De nível 40 Né Esses anéis aqui São ridículos Eu não posso Completar isso aqui Agora Não dá É muito difícil Eu até poderia Colocar esse Ring of Might Aqui No lugar Desse Sunshine Mas depois Eu vou pensar nisso Por enquanto Eu quero ver isso aqui Botão direito Estou colocando Todos os boosts Agora no meu cubo Ok Então beleza Isso aqui Quando nós completamos Nós ganhamos coisas Muito boas Tá Mas por enquanto É isso aí A argumentação Eu deixo chegar Até 100 mil Aqui E aí ele passa Automaticamente Para baixo Eu coloco 4 milhões Em cada Tá bom Mas vocês vão ver Vocês vão entender Por que Aqui Eu upo até 300 350 Com a 6400 Tá Vocês vão ver também Que não é tão difícil Aqui no Na máquina de gold Eu ponho até 600 310 Que por enquanto Eles dão Até 10 minutos Eu consigo fazer isso Depois eu já mudo Para outras coisas Eu vou dar rebirth Agora E eu vou explicar Por que Depois de um dia Tá bom Aí vocês vão ver Tudo que eu vou fazer Aqui Eu sempre deixo No ritual Que eu já consigo Fazer esse ritual Aqui tranquilo Direto Como vocês podem ver Eu coloquei um pouco De gold Para fazer Aliás Eu exagerei Sem querer Eu esqueci o jogo E ele ficou 357 O number Ah number 1 Tá vendo aqui Que são os Trilhões Quadrilhões Aqui Vou fazer isso aqui Agora Pronto Agora são dois Smiley É que na verdade Assim Quando eu saí do jogo Eu acho que eu deixei Umas 8 horas Esse aqui Então ao invés de 140 Que é o que eu queria Ele ficou 357 O Iron Peel Que eu tô conseguindo Usar Ué Ele não tá mostrando A última vez Que eu usei Bom O Iron Peel Que eu consegui usar Ele tá me dando Geralmente 700 A 800 De status Aí Tá bom O Undoos Eu também deixo 4-4 Vocês podem ver Que já tem O Anti-Flicker Ativado Ou seja Tá enchendo Bem rapidamente Tá O NGU Que é bem importante Eu estou upando Agora o Gold E o Power Por que por enquanto O Power Não os outros Porque uma Que esses aqui Eles já Vem com Diminishing Returns O que que é isso É Você pode Fazendo Você pode ter Um milhão Ele ainda não Diminuirá Um milhão Ele vai cada vez Diminuindo mais Até chegar uma hora Que não vai diminuir Mais nada Tá bom O Magic Eu estou upando XP Mas é irrelevante Agora Precisa de muito tempo E eu não vou investir Tanta magia nisso A Yggdrasil Eu já estou com 10, 10, 9, 1 6 e 5 Eu estou upando A fruta de De aventura Falta 2 e 500 Aqui são os meus bônus Geralmente Aqui no nível 8 Eu consegui 300 de status E a cada 8 horas E aqui eu estou conseguindo Eu acho que Um 120 de XP Depois eu vou comprar Os perks Da Itopod Tá bom O Goldie Digger O que que eu faço Eu deixo o Adventure E ativo Eu tenho 2 slots E eu deixo o Energy NGU Aí beleza Eu caio fora Quando eu vou resetar Eu ativo o stats O stat Ele vai permitir Eu acho que matar Mais 1 ou 2 3 boss Aí pra poder evoluir E a coisa mais importante Depois Quando você consegue Derrotar o NGU O UG Pela Primeira vez Ele vai dropar O cabelo Das axilas O cabelo Do sovaco E aí você vai liberar O Birds of Power Então o que acontece Como eu tenho 3 slots E não só um Eu deixo O slot De power Normal Que aumenta Os nossos stats Normal Eu deixo O de 1 2 Que foi muito bom Aliás agradeço Muito ao Slitus Na congregante Ele me ajudou muito Nessa questão E eu deixo O de Adventure Que é muito importante Então por exemplo Por que eu deixo O de Adventure E o Andus E o primeiro Porque esse aqui Eu deixei Porque é a terceira A terceira A terceira Slot que eu tenho O mais importante É o da aventura Você pega por exemplo 5% Da sua aventura Já é Dos seus status De aventura Já é ridiculamente alto Então O mais importante É esse E outra Notem que ele está verde Quando ele está verde Quer dizer que ele usa O bar speed O bar power Do energy Tá E a da E essa aqui azul Usa da magia Como assim Fox É simples Sabe quando vocês Completam aqui A energia Então Que ele vai contando Que é a velocidade Das suas barras Então E depois que completa Fica inútil Certo Agora não fica mais inútil Agora que eu falo Porque eu liberei Mas isso é uma mecânica antiga Toda essa Se vocês pararem aqui Vocês vão ver Pela matemática Que ele pega Aqui ó A barba Cresce de acordo Com a sua Aqui é magic né Com as suas barras E De magia E com Eu acho que é o Quadrado Da sua energia De magia Ou seja Tudo que você tem Influencia nas barbas Só que tem um porém As barbas Eu não Eu não sei ao certo Só que Depois de 24 horas Não vale mais a pena Você ficar Brindando as barbas Então você precisa resetar É por isso que eu Parei de dar reset De 30 minutos Uma hora Duas horas E nem De 7 dias Que é o que eu estava fazendo A cada 24 horas Eu reseto Então vocês podem ver aqui Um dia Duas horas 39 minutos Então O que que acontece Aqui Eu estou ganhando 107 de bônus De Wandoos Por exemplo Não é muita coisa Só que aqui tem um level Permanente Cada vez que você Reseta Aqui Vocês podem ver mais ou menos Aqui Quando eu levantar O que que está mostrando ali De 256 vai para 269 E isso são níveis permanentes Aqui vai de 141% Do Adventure Stats Para 146% Então sim Ajuda bastante E aqui vai de 478 Para 557% De status damage Aqui do nosso status básico Tá Então E as Birds of Power É É uma mecânica muito boa E que vai te dando mais bônus Tanto que ela Se eu não me engano É melhor que Iron Peel Tá Então beleza Eu tenho 2000 aqui Eu tenho 2000 de XP Geralmente eu pego uns 15k por dia Agora eu estou pegando 15k por dia Mas não consigo confirmar isso ainda Para vocês O que eu estava upando aqui Eu preciso upar algumas bars aqui Mas na verdade O que eu vou upar aqui Vai ser mesmo a energia Eu quero mais energia Eu quero chegar a 100 milhões aqui Por mais que eu precise de Precise de Energy Power Beleza? Então nós vamos resetar Só que antes disso O que que eu vou fazer? Eu vou tirar do Energy NGU Aliás Eu não posso upar aqui Ou eu posso upar aqui Eu vou tentar upar aqui Outra coisa Cada vez que você compra Mais e mais slots Você tem um Uma adição de porcentagem De bônus aqui Tá Isso aqui é muito interessante Só vocês verem aí Mas enfim Olha agora Aqui vocês viram que eu fiquei sem vida Ó Já consigo matar rapidamente Só que eu não consigo matar o 68 Mas Aqui ó Já tem o meu número maior ainda Pra poder upar Beleza? Isso que é porque eu não Eu vacilei um pouco no Blood Magic E eu não consegui Fazer ele chegar no último Porque o meu último foi 11, né? Esse aqui não Esse aqui foi 010 Então vamos resetar O que que eu faço? Vamos lá Eu reseto Opa, pera aí Ah, tá É, sempre recolham a Igdrasil, tá? Por mais que não vale muito a pena Beleza, pronto Recolhi Igdrasil Infelizmente ele não recolhe automático Certo? Então vamos lá Eu vou resetar Então o que que eu faço? Eu sempre venho aqui Coloco em Nuke Eu vou pra Mega Lens Com o botão direito Com a tecla direita do mouse, né? Que eu já consigo solar a Mega Lens de boa E agora o que que eu faço? Eu simplesmente pego minha energia E minha magia E vou upando a Broken Time Machine, tá? Vocês podem ver ela upando aqui Eu não uso ainda o Money Pit Eu espero chegar em 18, 19 mais ou menos O que não demora E depois eu vou dividindo Enquanto ele tá upando aqui Que demora um pouco, querendo ou não, né? É, eu já vou falar pra vocês São 10 minutos São 10 minutos que demora pra ele chegar, tá? Enquanto ele vai upando aqui Eu já faço isso Aliás, ó Eu tenho 19 PP, né? Esse aqui custa 100 Isso aqui é o seguinte Deixa eu explicar porque isso aqui é bom Depois Isso aqui é bom Depois que vocês tiverem terminado Esses genéricos aqui, tá? Que são 6 Esses 6 aqui são 300 Se eu não me engano De PP pra completar todos eles Tá bom? Tá É, então O que acontece? Aquele Aquele perk De 100 PP O que que ele vai fazer? Aqui ele vai diminuir Aliás A cada vez que completa a barra Ao invés de colocar 1 Ele vai colocar 2 Ou seja Ao invés de demorar 25 minutos Pra chegar aqui Vai demorar 12.30 segundos Pra chegar aqui Ou seja Vai demorar 12 minutos Vai demorar metade do tempo E da metade do tempo Você já libera o Advanced Training E você consegue fazer os desafios mais rápidos Tá? Daqui a pouco eu falo dos desafios Enquanto isso Minha machine Ó Minha time machine tá upando Eu já estou 92 41 Aqui já tem um gold bom É Eu já posso Não Eu ainda não posso ativar o meu Adventure Digger Porque ele vai Vai ocupar muita grana E o Blood Spell Que ainda não tem Eu vou deixar mais ou menos 120 de GPS Gente Eu tenho Eu posso dizer, né? Que comparado ao pessoal que a gente joga do canal, né? Eu ainda Eu tenho muita coisa Então não tentem seguir isso aqui Pelo padrão Ah, vou fazer que nem o Fox Vou upar 600 de time machine E colocar 120 Não Não dá Vocês vão ter que Fazendo porcentagem do que eu faço Se eu vou, por exemplo Até 600 De time machine Em 10 minutos Vocês tem que ver Colocando toda a energia de vocês O quanto vocês chegam em 10 minutos Ah, mas por que 10 minutos? Porque o resto do jogo já vai ficar É... Praticamente offline Ah, Fox Mas eu não tenho Birds of Power liberado Então você precisa fazer Rebirths De 1 a 2 horas Dependendo do Titã que você chega Que tem Titã que Que vai até 2 horas Que no caso que é o UG, viu? O UG ali Espanta 2 horas O Alderp ainda não dá nem pra matar esse bicho Tá? Então, beleza Enquanto isso Deixa eu mostrar pra vocês Os meus challenges Por incrível que pareça Eu não fiz muitos challenges Eu fiz 3 Aí, ó 0 1 Aí, 0 0 0 0 Tudo 0 Ah, mas Fox É muito bom você fazer o basic challenge Sim, é bom Só que quando eu fui testar Eu acho que eu demorei 50 minutos pra fazer Aí eu dei o load E resolvi não fazer Por quê? Porque eu quero fazer isso aqui Mais ou menos em 15, 20 minutos Eu tô com muitos status aqui E eu não quero perder esses status Tá? Então, melhor do que você fazer o challenge agora Faz o challenge depois É... Por exemplo Quando eu tiver Eu acho que vai demorar em torno de uns 4 dias, né? Mas quando eu tiver esse aqui Eu já vou conseguir fazer o challenge muito mais rápido Entendeu? Vamos dizer Na metade do tempo Então Eu não vou me... Eu não vou perder tanto tempo E tanta... É... E... Eu não vou... Eu não vou perder tanto tempo assim Fazendo challenge Porque cada tempo que você perde É um titã a mais que você pode matar É uma árvore em Brasil que pode crescer Você entendeu? Então nesse jogo O importante é o tempo, né? Ó Aqui em quase 4 minutos Eu já estou na metade Do que... Do meu target Que são 600, né? Então vocês podem ver aqui Que já é uma métrica boa Ó Em 4 minutos Eu conseguir alcançar 300 Se eu quisesse tirar agora Beleza Ele não vai aumentando tanto Mas ele ainda aumenta Só o meu magic ainda Que está muito fraco Mas é porque ele também demora Para chegar até os 23 mil Eu preciso... Eu preciso focar um pouquinho aqui, né? Mas é que... Mano, é tão caro isso aqui Ele não vai notar tanto Tá? Demorou 3 minutos Vai demorar 2 minutos 239 Nossa senhora O XP ainda é muito difícil de conseguir, tá? Ah Após... Aliás, ó Deixa eu ver uma coisa Eu vou diminuir aqui Ó 1.7 Beleza E eu vou deixar esse aqui Não posso Pronto Ah, é isso que eu deixo Eu deixo 6 aqui Geralmente eu deixo 20 aqui, né? Porque ele não aumenta tanto Ah, tá bom Vai Pronto Deixa 20 Ótimo Aí vocês podem ver Que de 1 milhão e 400 Que eu tinha Foi para 722 Ah, por quê? Por causa do Advanced Training, tá? E o que vai acontecer? O que vai acontecer aqui? Eu já tenho 19? Então beleza Eu ponho aqui feed Beleza Eu peguei Ó, 25 XP Meu Deus Grande coisa Ok O que vai acontecer aqui? É... Quando eu terminar os 10 minutos Provavelmente vai terminar antes a... A Machine Speed Deve ser porque eu aumentei um pouco o power dela E... Ela vai fazer antes Mas enfim Ou seja Se em 10 minutos Se eu ver que em 9 minutos Tá quase chegando nos 600 Eu vou lá e coloco, por exemplo Eu faço uma média, né? Eu uso a... Entre aspas Procurem depois o Rule of Thumb Né? Que é a regra do dedão Que é como se você fizesse uma média por cima Sem cálculo matemático É só uma média E penso assim Pô Falta um minuto Eu cheguei nos 600 Eu faço um cálculo Ah, eu acho que 10 minutos dá 640, por exemplo Eu quero 650 Aí eu vou lá e coloco Já aumentou mais, né? Ou seja É aumentando a eficiência dentro do tempo determinado E isso que é um idol Principalmente o NGU Tá? Então vocês podem ver aqui, ó Que eu já cheguei no 200 Eu cheguei no 200 em 5 minutos Em 6 minutos Não quer dizer que eu vá chegar no 310 em 10, tá? Porque ele também vai ficando mais devagar Eu acho que vocês perceberam isso Tá? Então, depois disso aqui O que que eu faço? Prestem atenção Depois da Broken Time Machine Eu, eu, eu Eu pego 400 e coloco 4 milhões em cada Mas porque eu tenho 40 milhões, né? Apesar que eu... É besteira, tá? Pelo que eu vi é besteira Eu vou colocar 2 milhões em cada Safety Scissors e Danger Scissors Beleza? Aí depois eu vou colocar 2 milhões aqui 2 milhões aqui Certo? E O que que eu vou fazer? No Blood Magic No meu caso Eu vou colocar tudo Nesse Grand Theft Bloody Bank Que eu já consigo fazer Pelo dinheiro que eu consigo ganhar, né? E O resto A metade da minha energia que sobrar Eu vou colocar no Gold E Power Pronto Acabou É isso Aí o que acontece? Enquanto isso as Birds of Power Elas estão upando, né? Vocês podem ver aqui, ó Ó Tá upando já O que acontece? Quando der 25 minutos Quando der 25 minutos É o que libera O Advanced Training Quando eu liberar o Advanced Training Eu vou pegar toda a minha energia Que tá no NGU Apenas que tá no NGU Vou colocar no Advanced Training E vou fazer Eu vou esperar ele completar Aqui eu não consigo mostrar agora Mas lembra que era 300, 300, 150, 400, 400 Então Vou esperar ele completar Que ele complete em menos de uma hora Certo? O Advanced Training Aí eu vou ficar com os status Bem forte E depois eu vou voltar Aqui E vou voltar Vou colocar E pronto Acabou Eu dou um save online A gente salva aqui O save físico Eu volto Mais ou menos Em 6 horas Para 9 horas Ou 12 horas Uso o Bloody Pill Pego a Yggdrasil Salvo Saio E no dia seguinte Eu volto É só isso Apenas isso Eu estou Eu posso fazer rams Para conseguir XP? Posso Eu posso fazer isso e aquilo? Posso Mas agora Por causa do Birds of Power O melhor que tem Para mim É ficar 24 horas Nas rams E vocês viram Que eu não preciso Ficar tanto tempo assim Ó 8 minutos 550 Você viu que já diminuiu aqui? Então Provavelmente Quando der uns 9 e 30 Ele vai completar os 600 Ó Aqui já aumentou Minha eficiência Então eu vou colocar aqui 330 Por exemplo Em 1 minuto e meio Vamos ver se ele completa 30 E provavelmente vai, tá? Já é uma nova métrica Que eu preciso fazer Deixa eu ver Tá Então é mais ou menos isso Tirando Do Broken Time Machine Eu Eu coloco 2 milhões 2 milhões 2 milhões 2 milhões O Bloody Magic Tudo aqui Grand Theft Vocês vão colocando Antes, tá? Só deixem em 1 Não vale a pena Deixar em todos Vocês vão colocando Antes Eu coloco aqui Porque eu já consigo manter E no NGU Metade aqui Metade aqui Porque aqui eu já fiz Onde ele vai dando Um retorno Diminuído Tá bom? É isso Pronto É isso que eu faço Só isso Aí depois eu volto De tempos em tempos Pra pegar o XP Dos Titãs Que não precisa Pegar na verdade Pra pegar A Yggdrasil Usar a Blood Pill E pronto Acabou É isso Claro que nessa 1 hora que eu tô Jogando Por exemplo 609 minutos e 20 Beleza Então deixa eu fazer Lá o que eu faço Pronto Tá aumentando os argumentos Aqui ó Vocês já viram Que cresceu bastante Certo? O Anduzo Isso que ainda não Completou 1 hora Então ele tá bem Devagar ainda Tá? Certo? Já liberou Já completou Toda minha Time Machine Eu posso então Aqui 350 E eu acho Que aqui pode ser Uns 625 Pronto Certo? É O que que eu faço Então? Exatamente aquilo lá Que eu falei pra vocês Eu vou colocar Basicamente Eu não tô upando Idol Magic agora Porque pra mim Não vale a pena Ó Percebam uma coisa aqui Eu coloquei toda Minha magia aqui O que que está acontecendo Com o meu Gold? Ele está diminuindo Né? Então o que que eu faço? Pronto Agora ele está aumentando Não preciso mais Usar a minha magia Para aumentar meu Gold Eu tenho que ganhar dinheiro E não perder dinheiro Pronto É isso que eu faço Eu não vou me preocupar Com dinheiro nem nada Simplesmente deixa aqui Deixa ele acumulando Eu volto daqui ó 10 horas Uso Iron Peels E acabou O Bloody Number Eu coloco depois Que eu uso Iron Peels Não tem problema nenhum Tá? O Gorillinger já tá aqui Beleza? Agora eu tenho o NG1 Certo? O NG1 eu pego aqui ó Idol Energy Eu pego a metade 1, 2 Acabou É isso Aí daqui a 25 minutos Aliás Daqui a 15 minutos Eu vou em É... Eu poderia Quando eu liberar Aquele perk lá Que for Quando chegar em 12 minutos E 30 segundos Eu conseguir liberar O Advanced Energy Eu vou upar Minha Broker Time Machine Até 12 minutos E 30 segundos Aí eu já faço Toda a outra divisão Aí quando liberar aqui Eu faço aquilo Aí quando completar tudo E eu conseguir distribuir Meus status Novamente pra cá Eu dou o save E pronto Não preciso mais mexer Por 24 horas Ou 9, 8 horas Até aí pra pegar A Blood Peel E o Yggdrasil Lembrando que A Yggdrasil mais pra frente As frutas vão crescer Até 24 horas Também Então tá aí A sua média de jogo A cada um dia Você olha o jogo É basicamente isso Tá bom pessoal? Então Se vocês tiverem dúvidas Deixem aí nos comentários Muito obrigado a todos Por terem assistido Eu espero que tenha Ficado muitas coisas claras Eu vou tentar tirar as dúvidas No máximo que eu puder Porque eu também não conheço tudo Mas espero aí Que vocês Tenham pego Uma certa experiência A mais aí Tá bom? Então muito obrigado a todos Dúvidas, críticas, sugestões Curtindo, compartilhando Fica a cargo de vocês E vejo vocês no próximo episódio Até a próxima